Hoje eu fui preso no Roblox por um policial cabeça de sirene. Será que eu vou conseguir escapar da prisão desse cabeça de sirene? Confere o vídeo até o final pra descobrir se eu vou conseguir ou não. E eu preciso da ajuda de vocês deixando o like e se inscrevendo no... Vamos lá, parece que eu já estou dentro de uma espécie de... Como eu posso dizer? Uma cela de prisioneiros. E aqui dentro tá completamente nojento e cheio de baratinhas que tem... Olha só, olha que nojeiro isso aqui, pessoal. E aqui fora tem uma prisão. E olha ali, pessoal, parece que se eu conseguir algum tipo de cartão ou sei lá, eu consigo passar daquela porta ali que tá vermelhinho. Pro lado de cá já não tá mostrando tanta coisa. A minha sala tá presa, então... Minha presa não, tá trancada, então eu não consigo sair daqui. Então eu preciso descobrir uma forma agora de tentar sair desse lugar. Opa! Ventilação, puxe. Consegui abrir! E olha que fotos horríveis que tem aqui. Meu Deus do céu! Deixa eu dar o fora daqui logo, que eu não tô a fim de enfrentar esse policial maluco aí, não. Vamos dar o fora daqui já. Vamos aproveitar aqui minhas habilidades parkureiras pra poder tentar escapar daqui. E ela só... Ele botou um monte de armadilhas pra mim pra eu não conseguir escapar desse lugar. Tenho vários gases tóxicos aqui, ó. Pera aí! Tem uma menina aqui e ela não tá conseguindo passar por causa desses espinhos aqui, ó. Vamos lá, menina, eu vou te ajudar, hein. Aí, muito bem, vamos cair aqui junto. O que tá escrito ali? Eu nem li. Fique para trás. Fique para trás? Oxi! Por que fique para trás? Que estranho, tá? Samara? Não, 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 não. Samara fica aí. Já não bastava aquele cabeça de cirane maluco. Agora tem a Samara aqui também. Aí tá de brincadeira comigo. Eita! Ele tá vindo atrás de mim. Beco sem saída. Ui, ui, ui. Sobe, sobe, sobe. Nossa, ele vai subir aqui? Ele vai subir aqui! Ele tá subindo aqui, ele tá subindo aqui. Ui, 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 ui. Corre, corre, corre! Nossa, me pegou no último instante. Nossa, que sorriso lindo e maravilhoso que esse cara tem, viu? Isso que dá no escofar o dente aí, ó. Vai vendo aí. Vai, menina. Vamos tentar juntos escapar daqui. Você sai da frente. Não para na minha frente, não, aí, ó. Beco sem saída. Ui, ui, ui. Eu preciso escapar daqui logo. Aí, eu podia ter pulado antes. Eu não pulei. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ih, não vou nem olhar pra trás, não. Só vambora. O que que tá escrito aqui? Alavanca de puxar. Puxei. Boa. Vambora. Menina, não puxa alavanca de novo, não, hein? Aí. O que que tem aqui? Parece que tinha aparecido alguma coisa pra puxar também. E a gente tá escapando pelo esgoto, pessoal. Olha, reaparecer. Ah, aqui é pra ativar o parkour, ó. Boa, boa, boa. Vai mais pra frente. Nossa, ela caiu. Foi tontinha também, né? E agora? O que que tem aqui? Tem um negócio de energia. Eu gosto de ficar fuçando as coisas no mapa, pessoal. Pra mim, não tem que voltar aqui de novo e ficar... Perdendo meu tempo, mas... Ah, não! Levei em shot. Achei que ia dar tempo de passar ali. Ok. Tá, tamo indo bem até agora. Opa, opa. Deixa aquele cabeça tirando longe de mim aí, viu, Roblox? O mapa avisou, pessoal, que de vez em quando ele pode aparecer alguma coisa que assuste, mas que é bem fraquinho. Então, não temos que se preocupar aqui hoje, né? Pelo menos assim, espera. Olha, eu queria falar pra vocês também que tá sendo vlogs e shorts novos lá no meu canal de vlogs. Então, eu queria pedir pra todo mundo se inscrever lá, tá bom? Não se esquece, não, porque é muito importante e vai me ajudar demais. Enfermaria. Não chegue muito perto. Por quê? Eita! Nossa, nossa, nossa! Tem uns caras loucos aqui, ó. É... Acho que eu não quero mexer com ninguém, não, viu? Moça, eu quero... Tá, agora eu te digo que não era pra chegar perto, viu? Agora eu já aprendi a lição. Agora eu também não vou ajudar ninguém. É que agora cada um se vira aí, viu? Eu vou ajudar essa cabeça de plástico aí. O cara me assustou. Opa! Tamo passando, tamo passando. Passei! E agora? Ah, não. Tá de brincadeira. Tem como estragar esse treco? Não tem como estragar esse treco. E aqui? Tá trancado? Não! O cara dá fora daqui. Ô, 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 devagarinho assim. Devagarinho! Quase, hein? Quase, hein? Se encostando de pinho já era. Não entre. Legal. Tem três setas apontando pra não entre. Mas é o único lugar pra eu passar. Ih, como eu sou curioso, eu vou entrar sim. Suba a corda. Que corda? Policial! Policial! Não! Não, 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 não! Mano, o cara corre muito rápido, velho! Ah! Não foi dessa vez que você conseguiu. Vamos de novo. Já vi que ele vem da esquerda, então eu vou passar pela... Não, pera. Ele vem pela direita, então eu vou passar pela esquerda bem aqui no cantinho! Que susto! Ele vem pela esquerda ou pela direita? Eu não tô entendendo nada. Cada hora ele volta e vem de lugar? Vai, de novo. Agora eu vou pela direita. Policial, fica aí, fica. Eu nunca fiz nada pro senhor. Sou gente boa. Se eu tenho um sorriso tão lindo, tão bonito, tão simpático, tão amável que o senhor é! Você sai de perto! Cadê essa corda, meu Deus? Subi! Nossa! No último segundo ele sobe? Não! Ufa! 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 Perigo! Gente, eu tô começando a chorar aqui. Vocês deixam lá aqui pra mim, por favor! E olha ali. Eita! Tem pessoal pendurado ali pelo pescozinho ali, viu? Isso aqui não tá muito clima muito agradável, não. E olha, esse vento me empurra. Então deixa eu passar... Opa! Opa, sua caveira! Tudo bom com o senhor? Se você puder não me atrapalhar, obrigado, viu? Obrigado, sou um amor de pessoa, viu? Depois eu volto pra buscar você aí, tá? Volto nada, vou meter meu pé daqui. Não falei nada não. Vamos lá. Agora tem a porta enferrujada aqui, ó. Aqui a gente vai abrir. E... Será que pode pôr ele embaixo? Vamos um passinho de cada vez, né? Pra não dar ruim. Aqui embaixo não tem mais nada. E chegamos finalmente na parte de lavanderia. Encontre uma picareta para quebrar essa parede. Se eu clicar não dá nada. Aqui. Chapéu de mineração. Ah! Eu ganhei um chapéu com iluminação, ó. Que da hora. E aqui tem o quê? Eu tenho que achar picareta, pessoal. Aqui não tem nada. E aqui? Dá pra pegar alguma coisa? Ô, esse aqui eu não vou pegar nada, não. O que tá escrito? Clique ou toque? Aqui. Ih! Opa, com licença, moça. Pegar essa picareta e prestar aqui rapidinho, tá bom? Tchau, viu? Tchau. Dá o fora daqui logo. Dá o fora daqui logo. Dá o fora daqui logo, por favor. Pessoal do céu. Ih, aqui tá fechado. Aqui. E aqui? Ai, caramba! Caramba! Não, 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 não! Se quebrou o... Ah, esse quebrou o X já era, hein, mano. Ele aparece. Quem assustou junto comigo? Deixa deixa o like e comenta pra mim saber aí, hein? Não se esquece de deixar o like não, que é muito importante. Ah, pera. Já tá quebrado aqui? Ah, onde eu quebrei já fica quebrado, pessoal. Opa. Se eu quebrar aqui, ele aparece? Ih, ele aparece, ele aparece, ele aparece! Tchau. Não! 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 Você vai pegar não! Tchau, 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 tchau Eita, que susto, mano Nossa, vá para a ventilação do telhado Tá, cadê a ventilação do telhado? Aqui já tem ventilação aqui no ar livre, né? Use as tabelas Não, 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 policial Não, 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 policial Vai, dá a volta aí enquanto eu vou Ah, não Ele é rápido e feio, viu? Bicho feio Agora eu consigo passar Vem cá, vem cá Vou fazer você pular essa mesa Agora você vem aqui, você pula essa aqui Vem, vem, bubo Vem, perde seu tempo aí, ó Vai, perde seu tempo aí Igual um bocó E eu vou correndo daqui Eu tenho que pegar o menor caminho possível, pessoal Para subir aqui Tem alguma escada? Tem alguma escada Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Ele sobe também, ele sobe também Ele sobe também! Tchau Tchau Encontra o interruptor Ah, tá na cara que é aqui É, é aqui, ufa Vambora, vambora Como é que eu abro? Abriu, abriu Sala de segurança Dá pra entrar nessas salas aqui? Não Tá, tá bom Então, tá bom Escolha sabiamente Ah, mano, mas os botões são todos iguais Como é que eu vou saber qual que é o certo? Sei lá, esse? Não! Legal Entendi, viu? E se eu clicar de longe? Eu posso clicar de longe? Eu não posso clicar de longe Isso vai ficar aqui em cima? Eita! Foi? Ah, agora vocês não fazem mais eu cair, Zé Ruela Agora também não vou assustar mais Pronto, eu vou abrir tudo de uma vezada só Abriu, abriu Vamos nessa, pessoal E aqui agora? Ih, tô naquela parte das celas, não é? Nossa, que isso? Tem um cartão aqui Opa, a privada daqui tá limpa pelo menos A minha cela tava um modo borogodó, né? Ai, policial! Fique longe também, maluco! Que raiva desse cara, véi Vamos lá, agora eu preciso só concentrar de novo Eu vou pegar aqui e ficar em primeira pessoa Pra já pegar esse treco Ó Se ele vier pra cá E ele vai vir pra cá, né? Tem pra onde eu fugir, não, né? Não Legal Pegou de novo Ui, 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 ui Cheguei, cheguei, cheguei Boa Sai de mim! Uh! Caraca Eu até fiquei quieto O bicho correndo atrás de mim ficou angustiado, mano Que isso? É cantina agora Aqui eu... Aqui tem como abrir, não Tá, então pelo menos agora vamos ter o papazinho É impossível fazer isso aqui, meu irmão Opa! Olha o laser Passei Passei de novo Ah, mano Essa parte da cantina eu acho que eu já vi uma vez no trailer do mapa Vai aparecer uma mulher gigante aqui, mal-assombrada, não é isso? Eu acho que é isso Opa! Aqui Ela deve estar atrás de mim Pelos meus cálculos Opa Opa Tchau! Passei! Era a Samara, era a Samara, mano! Caraca E agora? O que eu faço aqui? Use a armadilha Tá, use aí agora Pode passar? Não pode passar Se eu passar nisso aqui vai me dar choque, né? Vai, desliga Como é que desliga? Não dá pra voar? Não! Tá, mas já sabemos o que ela faz pelo menos É porque teria um negócio de puxar alavanca aqui Sendo que não tem nada Que estranho Eita! O policial Não, 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 não Vem, 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 vem Vem, Bocó, vem, Bocó, vem Vem, isso, vai me achando brincadeira Não! Não tá de brincadeira! Ah, não! Não! Ah, mano Eu queria fazer graça pra puxar no último momento aí, ó Me lasquei Vamos de novo Ô, ô, ô Policial Cocô Ô, 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 ô Policial Cocô Ô, 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 ô Policial Cocô Ô, 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 ô Agora você vem Agora você vem Ah, toma aí, ó Pronto Agora Ah, por isso que o laser não desliga Porque ele só desliga quando alguém passa por ele Vamos escapar Aqui pra reaparecer o O trem E voa lá! Tá aqui o trenzinho Ele vai vir atrás não, né? Fala pra mim que ele não vai vir atrás Por favor Fala que ele não vai vir atrás, por favor Seu policial Olha, não é nada pessoal, viu? É que eu só tô querendo ir embora mesmo Se bem que ele Acho que foi lá Ele trocutado, né? Fizemos churrasco De policial E descapei dessa prisão Maluca aqui Agora vamos ver onde que eu vou Chegar aqui Esse caminho tá muito esquisito Tá muito esquisito esse caminho Cadê meus amigos? Uma hora dessa pra me ajudar Amigos! Não me deixem aqui Eita! Não, 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 não Eu vou afogar Eu vou afogar aqui Socorro! Olha só, velho É muito alto onde eu caí Vamos ter que ir nadando até aqui então E finalmente chegamos na beira da praia O que tem aqui? Um troféu pra minha pessoinha E... E... Mais o que? Mais o que? Poderes e um parquinho pra poder brincar Olha que da hora Uh! Eita, eita Chega, chega Não vou ficar tonto E... Eita! Uou, 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 uou Quem gostou do vídeo Deixa o like Já se inscreve aí no canal E compartilha pra me ajudar A chegar a 700 mil inscritos Tá bom? É isso, um beijão Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau!